Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de mais um Top 5, 22 de junho, uma data muito legal que eu estava pesquisando, porque em 22 de junho de 1967 foi a inauguração pública do Canecão. Canecão, a grande casa de shows aqui do Rio de Janeiro, a casa de shows mais famosa do Brasil. Ela tinha aberto mesmo no dia 20 de junho para uma cerimônia reservada para convidados, mas dia 22 de junho foi, como eu falei, o primeiro show, entre aspas, público. Era a inauguração da Feira da Providência, que na época acontecia lá, a Bibi Ferreira que fez as honras da casa, tinha muita gente importante, políticos, artistas, celebridades. O Ziraldo pintou um mural, um desenho que era meio que a parede toda do Canecão, que é considerado o maior painel humorístico do mundo, pelo menos na época era, com 23 metros o tamanho lá do painel. E o Canecão, que fez tanta história, hoje é o tema do nosso Top 5. 5. Maísa. Maísa se apresentou no Canecão em 1969, parte desse show foi lançado, encontra facilmente em CD, Canecão apresenta a Maísa. Foi um show de extrema importância do Canecão, porque foi o primeiro de MPB tradicional, sem ser com a banda do Canecão, sem ser festa, baile de carnaval. A Maísa cantou os sucessos, que ela interpretava demais, Neme Kitepa, Light My Fire, The Doors. E eu acho que realmente é muito importante esse show, porque depois dele, os artistas viram que o Canecão poderia ser um bom lugar para eles apresentarem os seus espetáculos. Então é por isso que esse show da Maísa é o quinto lugar do nosso Top 5. 4. Chico Buarque e Maria Bethânia. Imagina os dois juntos no palco. Isso aconteceu em 1975, durante cinco meses, no palco do Canecão. Foram 118 apresentações. O Chico fez a música Sem Açúcar, em homenagem a esse show, para a Bethânia cantar. A censura ainda ditava algumas normas. Então, Tanto Má, que fala sobre a Revolução dos Escravos, teve que ser executada de forma instrumental. E esse show aconteceu porque em 1975, a Bethânia estava fazendo dez anos de carreira. E a gravadora dela, a Poligrã, perguntou O que você quer de presente? Ela falou Eu quero fazer uma temporada de shows com o Chico Buarque. O Chico Buarque, amigão dela, prontamente aceitou. E era legal porque o palco simulava uma quadra de escola de samba. Eles fizeram o mesmo esquema de uma quadra. Inclusive, integrantes da Mocidade Independente participavam do show. Tinha Mestre Sala, Porta Bandeira, no final, ritmistas, passistas. Deve ter sido uma grande festa. Eu gostaria de ter estado lá. Infelizmente, nem sonhava em nascer. E o show terminava com Noite Desmascarados. Tem o CD. Existe o CD que tem parte do show. O CD tem uns 45 minutos. Mas é muito legal. Dá pra sentir o clima. E dá pra entender porque realmente esse foi um momento histórico da nossa música. E que aconteceu no palco do Canecão. 3. Elis Regina, Saudade do Brasil. Estreou no dia 20 de março de 1980. Nesse caso, eu já era até nascido. Mas eu tinha 8 meses de idade. Não tinha como ir. Um show muito especial. Saiu o CD. Não gravado ao vivo no Canecão. Nem em outro lugar. Foi gravado no estúdio mesmo. Era um show que a Elis cantava Maria Maria, Alô, Alô, Marciano, da Rita Lee. Redescobri aquela, como se for, a brincadeira de roda. Um clássico do Gonzaguinha. Que, aliás, o Gonzaguinha compôs numa das mesas do Canecão. Porque ele foi assistir o ensaio do show. Ele sentiu que estava faltando um final pra aquele show. Ele escreveu lá na mesa. Deu pra Elis. Elis encerrou o show Saudade do Brasil com essa música. Um final emocionante. E uma curiosidade. A Elis nunca se bicou com a Betânia. E antes da Elis estrear a temporada desse show no Canecão, a Betânia estava fazendo uma temporada lá. Então ela pediu pra mudar o camarim todo. Quase que desinfetar. Porque ela não queria ter nenhum traço da Maria Betânia naquele camarim. Coisa de Elis Regina, né? Dois. Roberto Carlos a 200 km por hora. Esse show é de 1970. Foi a primeira temporada do Roberto Carlos, das várias que ele fez no Canecão. Acho que se for somar todo o tempo que o Roberto Carlos cantou no Canecão, deve dar mais de um ano. Foram muitos shows. Esse é especial porque o Roberto Carlos estava numa fase, aquela transição de cantor jovem pra cantor mais popular. E ele, muito apaixonado por carros, o palco, o cenário, simulava quase que uma corrida. Era meio que uma pista. Tinha um carro conversível vermelho no canto do palco. Então quando o show começava, ligavam o carro, ficava um cheiro meio de gasolina no Canecão. Tinham dois velocímetros em cima do palco. Os músicos todos vestidos com macacão, inclusive a orquestra que acompanhava. O Roberto Carlos com um visual legal lá, uma calça preta. Uma calça vermelha, aliás, de cor e uma jaqueta com franjas. Sim, o Roberto Carlos jovem, o show começava com o Eu Sou Terrível. Ele cantava até a Ex-Saudade da Amélia, do Ataufo Alves, do Mário Lago. Enfim, deve ter sido muito especial essa estreia do Roberto Carlos no Canecão. Sobre esse show do Roberto Carlos, o Nelson Mota fez um comentário que eu acho que sintetiza bem o que aconteceu. Ele fala, O show trazia o maior astropop nacional em plena fase de transformação. Mais popular do que nunca e refinado como jamais se imaginou. Número 1. O grande encontro de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho e Miúcha. Você imagina, foram oito meses em cartaz. Um encontro. Na época o Tom estava lançando um disco com a Miúcha, então o Tom não dava show no Brasil há muito tempo, convidaram. Aí chegaram à conclusão que tinha que ser os quatro. E os quatro fizeram no Canecão meio que a sala de visitas da casa deles. Durante o show eram esvaziadas pelo menos duas garrafas de uísque. Não rolou nem ensaio. O ensaio, na verdade, era encontros dos quatro na churrascaria Plataforma, no Leblon. E eles ficavam bebendo, decidindo o repertório. Um repertório maravilhoso. Wave, Tard, Itapuã, Corcovado, Cartalton, que é a música que o Vinícius e o Toquinho fizeram, que é aquela forma Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando pra Elisete as canções de Canção do Amor Demais. E o Tom nesse show meio que fez uma paródia em cima dessa música, que é genial, que ele fala Rua Nascimento Silva, 107, eu saio correndo do pivete tentando alcançar o elevador. Essa gravação surgiu nesse show, saiu o CD, a Som Livre, na época lançou, existe o CD hoje com os melhores momentos da gravação. E eu li, assim, curiosidades fantásticas. Por exemplo, numa noite o Roberto Carlos estava lá dando sopa no Canecão, então ele subiu no palco, cantou Lígia. Teve outro dia que o grande pianista de jazz, o Oscar Peterson, ele também estava no Canecão e se juntou aos quatro. Era o quarteto fantástico mesmo. Eu morro de inveja de um grande amigo do meu pai que sempre joga na minha cara. Eu estava lá, fui mais de cinco vezes, saia do trabalho, comprava ingresso porque era imperdível. Cada dia era um show diferente, eram piadas diferentes, papos diferentes. Deve ter sido, imagina juntar esses quatro monstros sagrados num palco. Tinha que ser do Canecão, né? Não podia ser de outra casa. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso Top 5 shows antológicos. Acho que eu daria um braço meu para poder ter assistido todos esses shows. Parte da história da MPB, de fato, foi escrita lá. E é um absurdo, realmente, que o Canecão esteja fechado, entregue as baratas. Eu passo de carro lá quase que diariamente. Eu não consigo acreditar o que estão fazendo com o Canecão. É um absurdo o que os governantes fazem pela cultura desse país. Eu espero que eles tomem vergonha na cara, reabram o Canecão, porque o Rio de Janeiro não pode ficar, o Brasil não pode ficar sem uma casa de shows como o Canecão. O Canecão, quando foi inaugurado, não era exatamente uma casa de shows. Chamavam de cervejaria. Era um lugar de festas, tinha muito baile de carnaval. Inclusive, nesse Dia da Fera da Providência, estreou a banda do Canecão, que era uma banda que tocava músicas de outros artistas. Essa banda fez tanto sucesso que lançou 18 discos. E o Canecão, com o passar do tempo, acabou se transformando na casa da música popular brasileira, como o Ronaldo Bosco lhe escreveu. Aqui nesse lugar se escreveu a história da música popular brasileira. Escreveu mesmo. E além da MPB tradicional, que invadiu o Canecão a partir de 69, início dos anos 70, o Canecão passou por muitas fases. Por exemplo, anos 80, o rock brasileiro, Legião Urbana, Blitz, Titãs, Paralanas, todo mundo dava show lá. Muito show também de artista estrangeiro. Ramones, Echo and the Bunnymen, Ray Conniff, Ray Charles, quem mais? Living Color. Enfim, muita coisa importante internacional. James Taylor fez show no Canecão. E também tem, assim, os shows que eu vi. Porque o Canecão, assim, a partir da final dos anos 80, os anos 90, era meio que minha segunda casa. Eu estava lá quase todo fim de semana. Eu vi shows antológicos lá. Eu pegava autógrafo, fui para o camarim para depois. Fiquei com uma coleção imensa de autógrafos. Tudo que eu peguei no Canecão, ou seja, era um lugar que eu frequentava muito. Eu até fui desafiado, porque eu fiz esse Top 5 hoje, com shows que eu não era nascido. Eu pesquisei e vi, assim, os shows que eu gostaria de ter estado lá. E eu fui desafiado a também fazer o meu Top 5. O Top 5 pessoal. Você vai ver aqui do lado. Só clicar aqui. E é isso. Amanhã, canal Alta Fidelidade, eu aqui, estou de volta com mais um vídeo. Tchau.